Deixar-se conduzir. E o que nós iremos falar hoje, o que nós estamos falando agora neste momento, é sobre nós deixarmos ser conduzidos por esse Espírito Santo. É permitir que Deus Espírito haja na nossa vida, nas nossas atitudes. É permitir que o Espírito Santo possa conduzir a nossa vida. Espírito Santo, eu não quero continuar a mesma pessoa. E é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele nos conduz ao quê? Ao nada? Ao escuro? Não. O Espírito Santo nos conduz a Cristo, que nos leva ao Pai. E esse é o nosso fim último. Esse é o nosso ideal. Esse deve ser o ideal da nossa vida, buscar o Deus. Que nós tanto temos sede, que nós tanto precisamos, que nós tanto buscamos. É isso que o Espírito Santo nos faz. Ele pega a gente e fala assim, ó filho, olha aqui. Você foi criado pra Deus. Sozinho você não vai conseguir. A irmã Vivian não consegue ir sozinho até Deus. A irmã Vivian é impossível, é fraca, é falha. Chegar no meio do caminho, ela vai falhar. Então o que o Espírito Santo faz? Te dá aquele empurrãozinho assim, sabe? Te empurra assim e fala, ó... Com delicadeza, porque Deus é delicado. Deus, Ele não exige de nós. Deus, Ele não nos obriga. Mas Ele é delicado. Então Ele, com delicadeza, Ele te dá aquele empurrãozinho e fala... Vai até Jesus. Chegando aos braços de Jesus. Jesus, com todo carinho, com toda ternura, te abraça e te leva até os braços de Deus. E é isso, meu irmão. Se apoia no Espírito Santo. Tá difícil. Difícil é. Difícil é. Pra mim que sou religiosa, imagine pra vocês, imagine pra qualquer um é difícil. Mas quem vai nos conduzir? Quem vai nos levar? Quem vai nos guiar? Quem vai nos dar essa força, esse impulso? É o próprio Espírito Santo. Meu irmão, acorda. Acorda. Vamos acordar. Chega de a gente perder tempo. Chega de perder tempo tentando lutar com as nossas próprias forças. Faça o seu esforço. Com certeza. Lute. Busque. Sabe? Se entregue totalmente a Deus. Faça esse esforço. Mas a força maior que você deve fazer é colocar os seus joelhos no chão. Colocar os joelhos no chão e rezar. E pedir esse Espírito Santo. Pedir essa força do alto pra que Ele te conduza. Pra que Ele possa nos conduzir e nos levar a nosso penúltimo. Que é Deus. É Deus. É bom estar com Deus. É bom. É bom estar com Deus. E nós sabemos disso. Eu acredito que aqui eu tenho experiência disso. E vocês também devem ter experiência disso. de momentos com Deus e de momentos sem Deus. E os momentos com Deus são fecundos. São fecundos. Geram frutos. Geram paz no nosso coração. Então, o Espírito Santo, já temos. Fomos batizados. E aqueles que não foram, procurem o seu batismo. Procurem uma igreja. Procurem o batismo. Olha só. Música.